Neste domingo, o Novo Densa recebe pela primeira vez a Feira Cultural Afrodensa. Eu sinto um prazer muito grande, enorme, estar fazendo parte deste projeto que é da Silvia. É um projeto que tem tudo para dar certo. É a primeira temporada, com certeza vai vir outros e mais outros aí. E eu sinto a beleza negra da cidade. É um prazer enorme estar aqui, novamente, e futuramente em outros eventos também. É um prazer enorme, gente. Estou muito feliz. É uma importância muito grande aqui na cidade de Novo Densa, onde está podendo conhecer outras pessoas, outros empreendedores negros. É uma forma de mostrar o serviço, o trabalho de cada um, onde a cidade só tem a ganhar, a crescer com novos empreendedores negros. E é muito importante isso, gente. Aqui na Banca da Sou Autêntica, nós temos turbantes, brincos, cachecol, nós temos também bandana e vários conjuntos acessórios para afro mesmo. Legal, eu quero falar com ela, com a pequena Maria Luísa. Né, Maria Luísa? Tudo bem com você? Sim. Você está gostando aqui da festa? Sim. A primeira afro-dessa que você tem? 3 aninhos. Aqui você vai encontrar tudo. Tem praça de alimentação, tem show, mais tarde tem a Aninha. Então vem pra cá correndo, gente, que está maravilhoso. Como é que funciona aqui pra gente fazer um penteado, a mulherada que chega aqui, já tem um cacheado, né, e quer sair daqui com um cacheado melhor. Ou também, estou vendo que tem cabelo ali, tem uns implantes, pode fazer um rabo de cavalo. Como que funciona isso? Estamos aqui com alguns penteados rápidos, né, trouxe os rabos de cavalo, que são ótimos pra eventos, né, que você for ir no final de semana. Estamos fazendo tranças rápidas, trança nagô, que é tiara, trança lateral, é isso que a gente trouxe pra feira hoje, né, esse tipo de serviço. A gente também trouxe, que é os acessórios masculinos, que é a duregue, toca de cetim, a testeira também, que tem utilizado bastante aí o pessoal. Trança nagô masculina e a trança nagô também feminina, infantil também. Quem quiser fazer, fica à vontade pra sair com o penteado novo. A feira ainda contou com eles, o grupo Ressurreição, trazendo o rap de qualidade e o rap gospel também. É um prazer estar falando com vocês e poder estar divulgando mais um pouco desse evento aí, afronegro, pra toda a população de Nova Odessa, americana e região. Toda arrecadação, destino vai pra setor social da prefeitura, a gente tem duas instituições que a gente já faz a distribuição, né, de alimento pra eles, que é o CAI, aqui mesmo, do bairro Bela Vista. E o recanto dos idosos, que é aqui na Vila Zenha, essas duas a gente já faz essa doação toda vez que a gente faz um evento. E o restante vai pro ponto social, que lá eles fazem a maior distribuição aqui na nossa cidade. A população esteve presente na primeira feira, na primeira feira cultural afrodessa e marcou presença. E também é avaliando bastante a capoeira, teve muita música e pra fechar a noite, Samba Daninha.